Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM. Hoje eu quero partilhar com você um poema lindo de Brendel Luiz Azevedo de Souza. Eu vi Deus chorando por aquele cidadão. Eu vi o homem uma mata derrubar, vi uma nascente morrer pela sombra que não há. Vi o rio poluído e o homem enriquecido sem desse rio cuidar. Eu vi o homem na mesa farta de comida, vi um pobre batendo a porta pedindo uma guarida. Vi o homem falar não, deixando com fome o irmão nas calçadas da vida. Eu vi o homem indo à igreja orar e ao sair da igreja vi uma esmola negar. E este homem caindo e o pobre lhe acudindo tentando lhe levantar. Eu vi o homem sem dinheiro na operação. Eu vi o homem indo à lua à procura de solução. Eu vi o homem não viver procurando o porquê de tanta tribulação. Eu vi o homem juntando patrimônio. Vi o progresso acabando com a camada de ozônio. Vi o sol esquentando, o gelo soltando. Eu vi o homem tristonho. Eu vi o homem assinando um projeto de lei para matar a criança no feto. Eu vi o espírito voltar, voltando o seu lugar por não ser um objeto. Eu vi o homem para as drogas caminhar, se perdendo no caminho, não sabendo mais voltar. Eu vi os seus pais com tristeza por não ver mais beleza da vida se lastimar. Eu vi o homem estendendo a sua mão, pedindo ao outro homem um pouco de compaixão. Eu vi o pobre operário vivendo sem salário para comprar o feijão. Eu vi o homem na fila dos desesperados, sem saber o que fazer por estar desempregado. Eu vi os seus filhos chorando pelo pão mendigando. E eu vi um pai arrasado. Eu vi o homem falar para uma nação que ia dar fim ao desemprego e à fome do cidadão. Eu vi o homem acreditar e nesse homem votar no dia da eleição. Eu vi o homem na briga pelo poder mentir tanto no palanque para o povo poder crer. Eu vi a hipocrisia fazendo moradia na cara deste ser. Eu vi o homem mudar o calendário e lembrar da eleição que houve com o operário. Eu vi o homem na rua e vi que a fome continua sem ter um itinerário. Eu vi o homem dentro da religião dizer que já está salvo sem olhar para o seu irmão. Eu vi que na verdade, fora da caridade, não há salvação. Eu vi o homem chorando na oração. Eu vi Deus perto dele segurando a sua mão. Eu vi o homem clamando. Eu vi Deus chorando por aquele cidadão. Brendel Luiz Azevedo Souza. Coisa linda, maravilhosa. O nosso relacionamento com Deus tem que ser feito na caridade, na verdade, no amor, no respeito à natureza, no respeito ao outro, na ajuda mútua que nós podemos dar e receber. É assim que se dá o nosso relacionamento com Deus. Não um relacionamento de hipocrisia, de preconceito, de ódio ou somente de Senhor, Senhor, me dá, me dá, prospera, prospera. Não. O nosso relacionamento com Deus acontece na caridade, no respeito a tudo que Ele criou e a nós também. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a água que você colocou perto do rádio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. E se inscreva no canal da 105FM no YouTube, Rádio 105FM. E lá também tem o nosso Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Padre Abério Cristi. Legenda Adriana Zanotto